Aqui, neste mesmo lugar Neste mesmo lugar de nós dois Jamais poderia pensar Que voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima Parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima Com o tempo feliz que passou Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de Noé Que viu nosso amor começar Só falta agora A porta se abrir e ele ao lado de outra chegar E por mim passar A porta se abrir e ele ao lado de outra chegar E por mim passar Por uma ironia cruel Alguém começou a cantar Um samba canção de Noé Que viu nosso amor Só falta agora E por mim passar A porta se abrir e ele ao lado de outra chegar E por mim passar Um samba 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 Um samba